Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E a gente começa esta edição conversando ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto e tem informações sobre uma reunião realizada agora há pouco entre ministros do governo. Olá, João Pedro, boa tarde. Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Secretaria de Governo da Presidência, Carlos Marum, que é o responsável pela articulação política aqui do Palácio do Planalto, eles tiveram essa reunião agora há pouco e, segundo Carlos Marum, que conversou depois com os jornalistas aqui no Palácio do Planalto, os dois trataram do rebaixamento da nota de crédito do Brasil por uma agência internacional de classificação de risco. também falaram sobre a reforma da Previdência. De acordo com o Carlos Marum, o Brasil vive, então, um bom momento econômico, com a inflação baixa, juros baixos, a geração de emprego se recuperando e também a economia sendo retomada. Mas esse rebaixamento, ele reflete justamente o discurso do governo, que o governo vem defendendo a necessidade de aprovação da reforma da Previdência. Então, segundo Carlos Marum, esse rebaixamento reflete uma incerteza nos mercados com relação à capacidade de equilíbrio das contas públicas do Brasil, o que passa justamente, segundo o ministro, pela aprovação da reforma da Previdência. O ministro disse ainda que o governo quer salvar a Previdência Social e segue se articulando para garantir os votos necessários. O ministro disse que segue se articulando, portanto, e que tem percebido que setores importantes da sociedade já têm reconhecido a importância da aprovação da reforma da Previdência, assim como, segundo ele, a maioria dos parlamentares já tem consciência da necessidade da aprovação da reforma que tem. A gente lembra como pilares o fim dos privilégios e o estabelecimento de uma idade mínima para a aposentadoria. A discussão e a votação do texto da reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados em primeiro turno, a gente lembra, está prevista para meados de fevereiro. Roberto, volto com você. Está ótimo, João Pedro. Obrigado aí pelas informações. As maiores feiras internacionais de agronegócio terão a presença do Pavilhão Brasil em 2018. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Ministério das Relações Exteriores querem ampliar a participação brasileira no setor de alimentos e bebidas. O agronegócio integra diversos setores da economia do país. Ele é responsável não só por garantir alimentos na mesa dos brasileiros, mas por produzir matérias-primas para a produção de roupas, móveis, produtos de higiene pessoal, biocombustíveis, entre uma série de outros itens que fazem parte do nosso dia a dia. Sem o campo, muitos setores não conseguiriam manter a produção, o que impactaria de forma negativa no crescimento do país. O agronegócio é muito importante no PIB brasileiro, que representa a soma das riquezas geradas pelo conjunto dos mais diversos setores do país. Em 2018, não será diferente. O avanço do agronegócio brasileiro é conhecido lá fora e este ano terá presença forte em veiras internacionais, a maioria na Ásia. É a região do globo onde se tem o maior crescimento da classe média mundial. Então, o grande interesse do Brasil é participar mais do mercado asiático com produtos do agro. No ano passado, o Brasil participou de oito feiras internacionais e fechou negócios em torno de 300 milhões de dólares. A expectativa para este ano é participar de dez feiras voltadas aos pequenos e médio produtores e gerar cerca de 500 milhões de dólares em exportações. Nosso grande objetivo é levar produtos brasileiros que ainda não são conhecidos em outros países e que têm potencial de comércio no mercado internacional. A Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados tem 50 associados, que juntos são responsáveis pela maioria das frutas exportadas. São cerca de 44 milhões de toneladas por ano. A nossa expectativa é faturar alguma coisa ao redor de 800, 850 milhões de dólares. A importância da feira é que você reúne num só local, num mesmo período de normalmente dois, três dias, compradores e vendedores. Seria um custo inaceitável para o setor, mesmo com apoio governamental, se nós tivéssemos que realizar ações separadas em cada país para poder realizar os negócios. Também ligada ao setor de agronegócios, está uma descoberta feita por pesquisadores do Brasil, Reino Unido e Estados Unidos, e que deve representar um avanço importante para a produção de etanol de segunda geração. Com a modificação genética das células da biomassa de cana-de-açúcar, a fabricação do biocombustível pode se tornar mais fácil e mais eficiente. A Embrapa Agroenergia é uma das instituições coordenadoras do projeto. Nos postos de combustível, o etanol está disponível para ser vendido puro e está presente também na composição da gasolina. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo. Por aqui, a matéria prima usada é a cana-de-açúcar. Por enquanto, é aproveitado somente o caule da cana para produzir o chamado etanol de primeira geração. Mas as outras partes da planta também podem se transformarem em combustível. Na forma convencional, as usinas produzem até 8 mil litros de etanol por hectare a partir do caldo da cana-de-açúcar. Já com o aproveitamento das folhas e dos ponteiros das plantas, essa produção pode aumentar em até 30%. Para isso, pesquisadores buscam em laboratório uma forma mais barata de se produzir o etanol de segunda geração. Uma descoberta feita por pesquisadores do Brasil, Reino Unido e Estados Unidos pode representar um grande avanço para a produção de etanol de segunda geração. O grupo de cientistas constatou que a modificação genética das células da biomassa de cana facilita a quebra das paredes dessas células, que são muito resistentes. Isso facilita a extração do açúcar, que vai se transformar em etanol de segunda geração. Nós identificamos um gene que fazia com que essa biomassa ficasse mais difícil de acessar esses polímeros, ou esses açúcares, esses nutrientes. Uma vez feito isso, nós conseguimos então modificar esse material e fazer com que ele ficasse mais fácil de utilização, tanto para animais quanto para a indústria. A pesquisa também poderá ser aplicada no desenvolvimento de pastagens que sejam mais fáceis de serem digeridas e com maior valor nutricional para os animais. O animal pode aproveitar muito mais daquela mesma biomassa? Com certeza vai ser uma biomassa, uma forragem, com maior valor nutricional e, consequentemente, um ganho maior de peso ou de massa para o animal. Agora um recado para os jovens que completam 18 anos em 2018. A partir deste ano, o alistamento militar poderá ser feito via internet no site alistamento.eb.mil.br. O prazo máximo para o alistamento é 30 de junho. Quem não se alistar, além de pagar multa, não pode tirar passaporte, nem fazer concurso público ou matricular-se em faculdades federais. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens acessando o nosso canal no YouTube. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.